E aí O louco a não matou o cara na minha frente eu vou direto nele vou ignorar esses bichos aqui Ah, mais um porrada nele E aí E aí E aí E aí Ah Be guards Shadows devour you I'll shred you, let's get dark Finish this, you're gonna love this Long way Powerful Here it comes We bring you hell Eu sou um guerreiro. Eu pego coisas e eu pego coisas. É o que eu faço. Abelard's machinations nos levou por surpresa. Sua brilhante e ambição outstripped a nossa expectativa. Abelard's machinations. Ele roubou antigos. Eu amo Xanadu, procurando expandir meu conhecimento de mágica além do nosso livro antigo. Mágica é uma força vivante. Parte do nosso mundo que só podemos realmente tapar. Ela é a terra em torno de mim. Mas meus instintos me disseram que a roca gigante estava passando por minhas fortes e minhas lembranças. Fala galera! Ziegfeld na área. Estão vendo aí as classes que estão aparecendo deste lindo game. Crítica Online é o game que eu lhe estrago hoje, galera. E a primeira coisa que eu já vou escolher aqui é o Gamage, tá? Vocês viram as classes que por enquanto só tem essas quatro mesmo que eu deixei mostrar aí. Vamos escolher esse cara aqui. Enquanto eu escolho ele, galera, eu vou apresentar um dos participantes aqui. Que é um honorável, como eu tinha dito no vídeo, um honorável campeão em essas palavras. Porque ele trabalhou tanto, mas o YouTube ou o meu programinha boicotou ele. Então, Chatomi, fala aí cara, como é que você tá? Oi! Eu tô bem, mano. Eu tô de meio com a vida. Você sabe como é que é a parada, tá ligado? Isso aí, Chatomi. A vida tá uma merda, o Brasil tá uma desgraça, o YouTube também tá uma bosta comigo que tá me tronando, caralho. Mas eu tô de boa, mano. Isso aí, Chatomi. Chatomi, galera, ele me deu aqui pra eu participar aqui do beta. Porque a gente tá no beta. Closed beta. Isso aí. Vamos participar do Closed beta junto. Então, ele tá criando um personagem novo, porque ele já tá fortão. Eu vou seguir ele. Na verdade, ele vai me carregar nas costas. Certo, Chatomi? Eu serei seu guia, mano. É isso aí. Então, se você quiser mandar um salve pra alguém, fica à vontade aí, cara. Ó, primeiramente eu quero dar um salve pro pessoal do Discord, sabe? Porque são as bandas difíceis da... Irineu! Pô, é louco. Olha aí. Gosta tanto que é assim, né? Sim, mano. Porque a intimidade já tá grande, tá ligado? No último nível, justo. Então, é por isso que é mais justo falar isso, tá ligado? Certo. Só vamos, então. Olha, dá pra deixar legal. Primeiro você vai completar a primeira fase do DGI, velho. Então, vamos lá. Aí eu espero estar na cidade, velho. Moro, eu vou terminar de criar meu personagem, mas dá pra deixar ele neguinho, velho. Olha isso. Vou colocar ele neguinho, cabelo preto, vamos ver. Tá bom. Ficou bom. Passe. Passe. Passe nos gay aqui. Passe nos gay. Passe lá. Chest. A crítica não tem muita opção de customização de personagem não, mas dá pra brincar um pouquinho. Dá pro gasto. Aham. Vou colocar meu nome aqui, ó. Ziegfeld, pode ser? Aham. Já é. Demorou. Criei. Então, vamos lá. Vou entrar no comecinho aqui, ó. Deixa eu ver como é que é o começo, pra galera dar uma olhada também. Uhum. Vamos lá, hein. Ah, o Enter Game. Eu, no caso, não mexo muito, velho. Porque eu curto pra caralho esse tipo de jogos, velho. Mano, eu também, velho. Mas olha o bicho que tá passando aqui. Então, vamos lá. O Shift, ó. WSD normal, né. É o jeito de andar. E a gente tem até um pulo, por exemplo. Eu fiz um carinha que atira, galera. Porque no crítica de celular, que é um jogo muito bom também. Onde eu trarei, eu fiz o Warrior. Então, aqui eu vou começar com o Battle Mage, Gun Mage, né. Isso. Caraca, muito louco, velho. Por mais que ele seja Gun Mage, ele tem algumas partes de sombra, tá ligado? Ele pega um escapetinha. E solta escapeta. Aham. E solta escapeta. Caraca, o louco é que ele tem tipo assim... Shift... Nossa! Shift e tiro. É, você aperta aqui com o mouse esquerdo. Espaço e tiro. Nossa, que louco. Bom, mesmo. Ele faz como maneirão, velho. Maneiro, maneiro. Tá? Maneirão. Tá minha cara, ele tá igual, velho. Olha isso. Só faltou uma machucada aqui do lado. Não! É porque você ainda não viu minha Reaper, rapaz. Tá a sua cara, mina, né. Não, tá a sua cara, velho. Sou homenagem. Que isso! Quero só ver, hein. Vamos lá. Vou soltar umas skills aqui pra ver, ó. Ó. Skill mais ou menos. Caraca, o bicho tá quebrando tudo aqui. Muito louco. Tirinho. Skill 3. Skill 3. Ah, esse cara é um mago que atira. Que bom. Skill 3 e 4. Que bom. E o bom do Critica, tipo... Ah não. Ele... O... O clode de beta dele já veio com bastante classe, velho. Então você tem bastante escolha. É, então já começou aqui pelo menos com 4, né. Claro. Aí, level up. Pera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. A parada que é assim. A Reaper, por exemplo, ela tem só duas classes. E a... O Warrior, ele já tem 3. Então, tem algumas classes que... Tem alguns personagens, né, por exemplo. E já só tem poucas classes e algumas que tem bastante. Ah, é verdade, né. Tipo, ele tem a subclasse, no caso, né. Depois, tipo, por exemplo, o personagem em questão... Ele chega num certo level e ele vai virar uma outra classe. Isso. Ou seja, tipo, você chega no level 15, por exemplo. Aham. E é como estamos dando essa classe. E no level 50, tu consegue a Awakened. Que são 3 skills que tem animações especiais. Que dão mais dano, obviamente. Ah, consegui. Ah, que louco. Por exemplo, você tem uma skill que dava um hit só. Aí, você pega a Awakened, ela pode dar 2 hits super fortes. Ou 3, ou mais. Tô louco, hein. Dependendo da classe que tu tiver. Caramba, isso é muito bom saber, velho. Caraca, realmente esse jogo tá muito show. Ui. Tá. Isso é close de beta ainda. Daqui a pouco vai abrir o open beta. Mano, que da hora. Uh. Já uma tá boa já. Como todo clore de beta, velho. Como todo clore de beta, eles dão um cash de graça. Dão um cash de graça, por exemplo. Aí, no open beta, quem participou desse close, vai poder ganhar cash reembolsado. Ah, é, velho. Olha aí. Aham. Mas o game vai ser free mesmo? Vai, vai ser free to play. Já confirmaram então ou já tome? Aham. Ah, que delícia, cara. Com algumas pegadas, pay to win, por exemplo. Ah, normalmente esses jogos são pay to win, mas nada de se reclamar, né, mano. Aham. Até free to play tá no... Tá no... Tá no... Cara, muito louco, velho. Ele é muito action, cara. Muito legal, galera. Ó uma biga no chão. Não é que nem um trap target, por exemplo. Não, nem um pouco target. É completamente porradeiro, tá ligado? Porradeiro, total. Caraca, como é que eu mato? Como é que eu mato? Matei. Matei? Matei. Matei, o bichão. Stage clear. Tô esperando isso aqui fora. Fechou. Certinho. Vou apertar o número 1 pra ver a carta. Cara, muito legal. Eu gosto desse estilo de game, assim, no PC, galera. Porque ele é um estilo de jogo rápido. Você entra, faz azul o jogo que tem que fazer e já era, velho. Vou dar um F3 aqui. Entrou, jogou, fez tudo que tem que fazer, tchau. Entendeu? É um game rápido. Então, eu realmente sou fã desse estilo de game. E é o que eu sempre digo. Jogo de ação, o PVP, é melhor ainda. Fala aí, Chatomi. É. Esse aqui, ele já tem o PVP ou ainda não? Já tem o PVP. Já tem o PVP. Eu não joguei ainda, mas eu já vi alguns vídeos de PVP, por exemplo. É muito frenético. Ah, com certeza, cara. Essa é a ideia. Ó, já tem uns NPCzinhos aqui pra eu pegar umas missions. Tipo, uma opinião que eu tenho sobre o Critica e esses jogos do estilo action, por exemplo. Que só é estanceado. Não tem o mundo aberto, né? Você tem uma cidade, aí você tem as grandes que é pra fazer. Acabou, passou de um nível, você vai pra outro. Exatamente. Você tem que gostar muito do gênero pra você investir nesse tipo de gênero. Não, mas é, porque é um negócio meio cansativo até às vezes, né? É. Tem um particularmente que eu gosto. As vezes que é automático, né? É, fica automático depois de um tempo. Vai jogando, jogando. Cadê você? Esse cara aqui de barba aqui, ó. Que tava apanhando e eu salvei? Acho que não. Onde é que você tá? Ah, não. Você ainda tá na DG, né? Ainda tô na DG, eu tô na DG. Eu preciso matar todos esses bichos ou eu posso passar direto? Ah, tem que matar todos. Vou acabar com eles tudo aqui, galera. Aí eu vou dar um corte e a gente já pula pro que interessa, hein? Pra lá. Ae, cheguei no boss, galera. O boss é o bichão mesmo, Chatomi? Esse bagulho que tá quebrando tudo aqui? Ah, não. Isso, é esse touro gigante aí, mano. Pra parecer um touro, é, então. Porque tem um robô atrás dele, um bagulho enorme aqui, mano. Vamos lá. Não, esse daí é só o bicho da história. Então deixa eu acabar com ele aqui, porque ele é doando. Ah! Ui! Peraí, peraí que não! Toma! Nossa! Nossa! Eu peguei ele, pô! Toma, toma, toma. Já matei já. Toma da nele. Não, não, não. Vamos lá, vai. Vai, vai. Taca todos os golpezinhos. Toma! Ui! Vou sair da frente. Uh! Tá bom, ele vai dar aquela corridinha. Enquanto ele corre, eu bato. Fica atrás dele. Quando ele estiver aí, fica atrás dele. Bora lá, vai morrer? Vai. Ah, não. Porque toda vez tem um HP verde ainda, velho. Olha aí, meu filho. Ah, quase. Vamos lá. Ah, não. É a hora de você morrer aqui. Toma! Vai! Morre! Caraca! Mano, eu não sei o que é o HP. Ah, 3x ali, ó. Vamos ver. 2x agora. Um. Tá acabando. Tá quase. 1x. Agora vai. É agora. Eu vou matar ele na bica. Mano, mataram ele antes de eu der uma bicona. Haha. Eu chutei os outros, bicho. Tá bom. Nossa, passei de nível. Stage Clear. Isso aí. Tá bom. Agora a gente se encontra, certo? Uhum. Vamos lá. Que burro louco. Caraca, que chapado, velho. O maluco lutando contra um robozão gigante. Caraca! Já quebrou tudo, velho. O bicho tava quase no portal e os caras... Não, vamos tirar. Vamos tirar. Mano, caraca, que isso, velho. É um... Bazuca louca. Vamos ver. Uma bazuca gigante. É isso aí. Quase. O bicho quase chegou no portal. Pô, chegou. Chegou. Entrou ainda. Não, ele não chegou. Só que, né? Tomou um empurrãozinho. Acho que ajudaram ele, né? Ajudaram ele a entrar. Olha, olha. Aqui, olha. Oh, 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 oh. Eu não falei. Chatome, pera aí, Chatome. Deixa eu ver. Eu não falei. Nossa, Chatome. Realmente, cara. Tá de parabéns, Chatome. Parabéns mesmo. Porra, em homenagem. Eu ia até... Com certeza, eu ia deixar uma fotinha sua, mas nem precisa. Deixa aí do jeito que tá. Bora, Chatome. Cê me carrega. Vamos lá. Já é. Vamos pra cá agora. Pega as menções aí que tem na cidade, antes da gente iniciar a parada. Então vamos lá, agora eu tô pronto Bora, Chatone, se já tá red aí Vambora É isso mesmo, né, galera? Jogo de sempre, de instância Pega a missão, entra na dungeon Vai fazendo tudo do jeito que tem que fazer, certo, Chatone? É isso aí, velho Esse é o resumo do jogo Resumo, mas a questão é a ação que você passa em cada dungeon Uma ação diferente, certo? Uma emoção diferente, hein? Bora, bora Vamos lá, mostra aí o poder dessa minazinha, vai lá Ó, até que é daorinha Aham Ela gira, ela Você viu o shift? É uma ripper Quest aqui já, meu negócio é ser mercenário Bora Ô, louco! Ah, não Matou o cara na minha frente, eu vou direto nele Vou ignorar esses bichos aqui Esse aqui que vai apanhar Toma a bica já pra prender Nossa, me bateram? Ah, não Deixa ele cair não Toma Deixa ele cair não Ah, foi derretido no ar É o ódio que a gente tá Do cara matando os outros Aí, libera Libera os cachorros Olha os porcos aqui É, tinha um negócio que eu pegar aqui Olha os porcos Olha os porquinhos, mano O que é isso? Vamo bora Vamo bora Tome Mas me diz uma coisa Tome, esse meu personagem aqui Quando eu passo de classe Ele muda o jeito de bater As coisas Por exemplo, eu ganho uma segunda arma Duas pistolas, por exemplo Tem ele com duas pistolas? A arma não muda Mas o combo sim O combo muda É, como todo o Inchar só tem um combo Em relação ao botão esquerdo do mouse Ele... Ele só tem um combozinho só Ou seja, na maioria do jogo Ele é... Você comba com skill Aham Com arma, até então Isso, com a arma em si Nossa É só isso mesmo Predo, easy Cadê? Manda, solta o grande ali pra nós Ah, já passamos Que easy Mvp, como assim? Tem mvp Nossa, tem mvp Oh, não sabia, velho Como assim, mano Oh, mas olha só Matei 40, você matou quantos? Ah, matei 40 também Aperta a fio pra reparar o item Ah Em todo final de dano você tem que fazer isso Pra reparar o item Aperta a fio Pra próxima, então Vamo bora mais uma Isso aqui foi rápido demais Você tá vendo o que tá mostrando ali? Pra você mudar de classe Faltam só 10 levels Esse Ele O jogo avisa Que você precisa E quando você clica Você vê as classes que você pode mudar Ah, entendi Tô vendo aqui, ó As classes Ele tem 3 classes, se não me engano É o 2 Warp Mage Ó, esse aqui é louco O teletransporte O Warp Mage Eu acho que é mais classe de área Tá ligado Caraca, que louco Frost Mage Já não é o que eu quero Eu vou ser Shadow Eu não sei Tô louco Nível Hard Ele é difícil Só que dá mais XP Obviamente Uma delícia Bora Agora você já tem MVP Mano, mete a porrada de alvo É, então Agora que eu vi que tem MVP Mano Vai, pega esse daí Vou pegar a gente Bebado Nossa Escolachano não Isso é no começo do jogo Vamos, vamos pra cá Vamos pra cá A gente tem as escolhas Vamos fazer comprei Tem alguns caminhos alternativos Ó, só cachorro Mano Pitbull Não é tudo Mano, Pitbull Não gosto não É, foda-se É, esse foi É, esse foi É, meu bicho Aí, ó Tem dois cachorros dormindo aqui, ó Acorda na pancada Ah, tá nem aí, velho Caralho, você tirou um meteoro do céu, velho Pô, meteoro de Pegasus Meteoro de Cegasus Really, nigga? Cegasus Cegasus é o Tocen, né? Cega Opa, não tem certeza Fazer o que, né? Vamos lá Meteoro de Cegasus Meteoro de Cegasus Toma que eu batei muito, cara Toma Parei no bateu O negócio é completar de jeito todo Quanto mais completar, mais Mais top fica Também Mais completo fica de jeito Gostão Ó, tomei um golpe Não acredito É, tem uma rede aqui, ó Tinha, né? Meteoro de Tegasus De Cegasus Meteoro de Tocen Meteoro de Tocen Não é mais fácil Em vez de falar Cegasus É cansatinho É, senão o pessoal Não pode entender, né? Cara, tem gente Que não conhece o Bleach Mas deveria conhecer É o boss? Já é o boss Segura Olha, eu tenho uma pistola Patu, mano Tão tantas pistolas Que isso? Bora Acabar com isso Que que é isso? Uma Beyblade? É um robô gigante, mano Uma Beyblade gigante Nossa Caraca Vamos lá Cuidado que esse daí tem Super armadura, mano Esse bagulho vermelho É a super armadura dele Deixa eu dar uma esquivadinha Aqui que eu fiquei com medo De tomar uma pancadão já Aí quebrou 4x 4x Já morreu Muito fácil, mano Nossa, deu nem graça Que isso? Se chama ambulância Pra esse cara aí Não é não? Stage clear Opa! Veio uma arma louca aí É isso, chatome É porque eu deixo as damas Ser o MVP Pra não ficar feio no vídeo Ah, com certeza Sim, sim Tempo Ah, eu tirei S, mano Eu tirei MVP, nada Eu tirei S também Ah, mano É uma arma lá atrás Isso aqui Ah, queria tirar S e S Vou quebrar tudo também Com ódio Ah, não ganhei MVP Ah, mas o jogo é louco demais Caralho, boda Tá ótimo, galera Esse aqui foi o primeiro vídeo Vídeozinho desse grande jogo Que realmente, cara Se der ainda A gente traz mais Que tal, chatome Participar de mais um? Com certeza Opa! Então, né Dependendo de como Esse vídeo for Aqui na comunidade Do nosso querido Omega Play E a gente traz mais Quem sabe, né? Mas é isso aí Antes de mais nada Manda bala Eu tô pensando em criar um canal de crítica, tá ligado? Só de crítica? Focado? Aham Oi, é top, hein? Vendo as classes Como é que é Explicando pra todo mundo Cara, eu boto fé Eu ainda tô pensando Olha só Vamos ver então Se esse vídeo tiver uma boa quantidade de view Vai ser a sua oportunidade pra fazer o canal Fechou? Eu faço Com certeza Fechou, chatome Então, galera Ó, lembre-se disso, hein Façam esse vídeo chegar às alturas Canalzinho do chatome Voltado só pra crítica Chatome, crítica? Mano Só fala uma coisa, velho Nunca critiquei esse jogo Nunca critiquei Ai, meu Justo Nada mais justo Valeu, galera Valeu, chatome É nóis Valeu Cara, nunca critiquei Essa você tava planejando, né, pilantra? Claro, mano Tem que manjar a última, né, velho Justo Nada mais justo